Diz pra mim que sente falta Mas não quer me reencontrar Nesse medo só quer saltar A vontade de amar Se permita, abre a porta Seu destino quer entrar Eu conheço seu passado Quero a chance de mostrar Que amar com reciprocidade É viver no prazer É reivindicar pra dividir com você Tudo que a gente ainda vai conquistar Já passou da hora onde a gente se aceita Se abraçar e mergulhar com tudo Lá no fundo E amar com reciprocidade É viver É reivindicar pra dividir com você Tudo que a gente ainda vai conquistar Já passou da hora onde a gente se aceita Música 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 Música